Rainbow Six Siege O último jogo lançado da franquia de FPS mais tática que existe Siege inova e nos traz um dos melhores modos de multiplayer em FPS dos últimos anos Agora ao invés de você simplesmente correr e atirar em tudo que vê pela frente Você tem que pensar muito mais taticamente e agir totalmente em conjunto com a sua equipe O gameplay consiste basicamente num jogo de polícia e ladrão Sendo um time de policiais que deve infiltrar uma casa, um galpão ou qualquer outra construção do gênero Para tentar resgatar os reféns E o time dos terroristas que deve proteger esta casa, esse local a todo custo E não deixar que os policiais entrem e levem os reféns embora Mas para completar essas tarefas simples, o jogo te apresenta diversos tipos de personagens Com as mais diferentes características Indo do comum soldado da FBI que você já espera e já vê na maioria dos jogos Até uma caveira do Bop que vai entrar botando terror e mandando todo mundo para aquele lugar Rainbow Six Siege está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC E conta exclusivamente com o modo multiplayer online Links para comprar na descrição E aí E aí E aí E aí